Era o ano de 1926. Lampião e sua cabroeira estavam passando em uma velha estrada de vaqueiro, no sertão baiano, próximo à cidade de Jeremoá. Os cangaceiros usavam essas estradas antigas para evitarem confronto com as polícias volante. Confrontos excessivos só desgastariam ainda mais o bando. Ali perto morava uma família de sertanejos humildes, em um pequeno sítio. Era a família Souza. Eles viviam do que plantavam na terra. Quando a seca assolava, a fome chegava. Era uma vida dura e difícil. Então, há muitos anos atrás, por volta de 1890, três cangaceiros expulsos do bando do Sr. Pereira, por insubordinação, andavam pelo sertão roubando, matando, queimando propriedades, enfim, tocando terror por onde passavam. Invadiram esse sítio, chegaram chutando as portas, deram um tapa no chefe da casa e mandaram ele matar um bode, porque eles estavam com fome. O Sr. Souza pegou o bode, o amarrou, fez o mesmo ritual de matar um bode, mas em vez de matar o bode, o Souza meteu a faca no pescoço de um cabra cangaceiro, que estava perto. O criminoso caiu e, em pouco tempo, foi para o inferno. O chefe da família Souza correu para o mato. A mulher, um menino de 12 anos, correram também para o mato. Era inverno no sertão. O mato estava alto e os dois cangaceiros desistiram de pegá-los. Mas ficou uma moça que tinha um problema em um pé e, por isso, não conseguiu fugir. Depois de uma pequena corrida, logo caiu. Então amarraram as mãos da moça com uma corda e também ao pé da mesa da cozinha. Mesmo com o companheiro morto no terreiro, manchado de vermelho, conseguiram fazer comida. Mataram galinhas, fritaram ovos e foram descansar na sombra de um buzeiro. Mas de olho na moça amarrada ao pé da mesa. Depois de descansarem e a comida sentar no bucho, os dois bandidos fizeram mal à moça e depois disseram a ela que voltaria para vingar o fim do companheiro. Voltariam para dar fim no pai dela. Ao saírem montadas em seus cavalos por pura maldade, atiraram e mataram a única vaquinha que dava leite para a família. A dupla de covardes disse que voltaria para vingar o fim do comparsa. Mas isso não aconteceu, porque o senhor Pereira soube dessa malvadeza e, ao saberem do paradeiro dos escangaceiros, agora bandoleiros cercaram os dois e os mataram e jogaram as pestes em uma grota. Esses não mereciam enterro, eram pior que animais. Aliás, bem pior, animal não faz o que eles fizeram. No Nordeste houve sim vários casos de abusos por parte de cangaceiros, mas a orientação dos chefes de cangaço que fizeram história, como Jesuíno Brilhante, Antônio Silvino, Sr. Pereira e Lampião, eram de serem justos com os sertaneiros. A política era de conviver em cooperação mútua. Os coiteiros forneciam comida, faziam compras e davam informações sobre tudo o que acontece na redondeza. Eram importantes aliados. Sem coiteiros, não haveria cangaço. Então, por que motivo um chefe de cangaço apoiaria a paderna e o crime gratuito? Arrumar inimigos? Se precisavam de amigos. Isso não faz sentido. É errado dizer que Lampião e outros líderes do cangaço eram estupradores e malfeitores. Quem fazia isso não defendia uma causa. Defendia apenas o próprio umbigo. E a maioria dos casos, quem fazia isso era exatamente a polícia. Então, o menino de 12 anos, os irmãos, na época, com o nome de Sidinho de Souza, cresceu ouvindo do pai que cangaceiros eram estupradores, que faziam mal a todos, que eram paderneiros. Sim, eram sim, poucos, pois os bandos organizados tinham era muitos amigos, colaboradores, coiteiros e eram conhecidos como justiceiros. O desfecho da história vai dizer porque não devemos generalizar, pois todo lugar tem gente boa e gente ruim. Tem preto, tem branco, tem rico, tem pobre. Só tem um lugar que só tem gente boa, no céu. E quando o menino Sidinho se tornou um rapaz com mais de 20 anos, por orientação de seu pai, mandou ele entrar para a polícia volante. Assim, mataria cangaceiros e vingaria o mal feito que fizeram a sua irmã. Um dia, o velho Souza estava escutando rádio e ouviu um programa do governo. O estado estava selecionando rapazes para se alistarem na polícia militar, especificamente na polícia volante, para combater o cangaço. O seu Souza mandou o filho se arrumar naquela mesma hora, para se alistar na cidade. Não poderia perder aquela oportunidade de jeito nenhum. Sidinho tomava banho, estava se arrumando para se alistar no batalhão da cidade. Enquanto isso, o seu pai, o Souza, que sabia escrever, colocou um bilhete em seu bolso, sem o filho saber. Escrito assim, vire polícia para matar Lampião e seus capa. Se o pai soubesse a desgraça que fez ao colocar o bilhete no bolso do filho, não teria feito aqui. Mas na frente você vai ficar sabendo o que é. Como a cabeça do rapaz estava feita, pensava que a polícia era uma coisa séria, que agia dentro da lei. Mal sabia Sidinho que a polícia volante, na época do cangaço, era mais corrupta que os próprios cangaceiros, que até os bandidos presos eram melhor que os militares. Então seguiu a pé para a cidade de Jeremoabo, para se alistar na polícia. Sidinho não tinha nenhum jumento para andar. A família era muito pobre. O chefe da família era pobre. Não fazia nada para sair da pobreza. Plantava e ficava olhando para o céu, esperando chover. Ia morrer naquela miséria, por ser pobre e ter a cabeça pobre. Ao chegar em frente ao batalhão da polícia, para fazer o alistamento, encontrou outros rapazes calados, sem graça. Então Sidinho viu um cartaz pregado na porta principal de entrada, dizendo que o alistamento de novos praças estava suspenso por ordem superior. O quartel estava de luto por três dias pela morte do comandante e que aguardassem notícias pelo rádio ou no batalhão. Então Sidinho também ficou meio triste. Descansou, sentou um pouco na praça, bebeu água em uma bodega e seguiu o caminho de volta para sua casa. Estava lá no meio do caminho, quando de repente, depois de uma curva, Sidinho deu de cara com Lampião e seus cabras. Eram mais de cinquenta cangaceiros. Cidinho ficou paralisado. Olhou bem para o bando, à sua frente, olhou para o mato fechado. Era inverno no Nordeste. A mataria estava verde, grande. Mas aí Lampião percebeu que ele pretendia correr. E deu berro. Não corre não. É melhor tu se apresentar e me dizer o que faz aqui. Ou eu mandaria por você, cabra. Sidinho estava muito perto do bando. Apenas dez metros. Cinquenta cangaceiros atirando. Pelo menos um o acertaria. E então, desistiu de correr. Talvez escaparia. Lampião manda o sujeito se aproximar. Sidinho, com muito medo, se aproxima. E Lampião lhe fez uma pergunta. Donde tu vem? E onde é que pensa que você vai? Eu vim do quartel. Eu ia me alistrar. Mas o comandante morreu. E o alistramento ficou para outra sumana. Então Lampião disse. E aí, caboclo. Deu sorte. Pois se tu tivesse alistrado, já era um macaco. E eu não gosto de macaco. Mato tudinho. Mas como ainda não é macaco, né? E tu não mentiu para mim. Eu só vou te amostrar o que tu vai ganhar quando entrar na polícia. Vê sim. Lampião mandou os cabras fazerem um corredor polonês. Duas fileiras de cangaceiros. E mandou o rapaz passar no meio, sem correr, andando. E foi levando tapas, murros e chutes até o final do corredor polonês. Lampião esperava. E deu-lhe um soco na boca com a coronha do fuzil. Que o melado desceu, junto com dois dentes. Então Lampião mandou revistar o rapaz, Sidinho de Souza. E encontrou um bilhete assinado pelo seu pai. Aquele bilhete que eu lhe espalhei. Olha só. Dizendo para ele se alistar para dar fim a Lampião. A desgraça de Sidinho foi aquele bilhete que seu pai o incentivava a ser soldado para dar fim a Lampião. Lampião leu o bilhete e disse. Ah! Isso eu não vou deixar barato não, sujeito. Quando eu atirar o chapéu para cima, tu corre. Pois quando o chapéu cair no chão, um só cabra meu vai atirar em tu. Uma vez. Só uma vez. Se tu escapar, escapou. E nós se encontra nos combates. Mas se acertar, acertou. Viu, Sidinho? Sidinho era ainda um moço sem experiência. Correu na estrada em linha reta. Aí ficou fácil. O cangaceiro meteu o burrai nas costas. E a bala saiu na frente, tombando sem vida, aquele pobre rapaz. É isso que dá a pessoa meter uma coisa na cabeça e pensar que aquilo é certo. O resto da vida está certo. E não está. As coisas mudam. O seu Souza, pai de Sidinho, não sabia nem procurou saber que se tratasse bem os cangaceiros, nada sofreria. Muito pelo contrário. Eram até protegidos e muito bem protegidos. E ainda ganhariam um bom dinheiro, que ao menos os livraria da miséria em que se encontravam. Mas preveriu o radicalismo. E ainda empurrou seu filho para o fim. Enfiando uma sentença de morte em seu bolso. Um bilhete cagueta. Que seria a desgraça do filho e da família. Por falta de sabedoria. Essa história poderia ter um final menos triste. Se não fosse o bilhete que o pai do rapaz Sidinho colocou em seu bolso. Mais tarde Lampião comentaria sobre esse caso. Dizendo. Na verdade. Eu não queria dar fim no rapaz não, sabe. Mas o pai dele foi burro. Colocando aquele bilhete no bolso do filho. E mesmo com aquela ofensa a minha pessoa. Eu não matei ele. Mandei lhe dar uma peia. Mas não ia matá-lo. Afinal ainda não era um macaco. Aquele bilhete me deixou muito bravo. E mesmo assim. Eu lhe dei uma chance de sobrevida. Malcaba foi burro. Igual ao pai. Correndo em linha reta. Olha só. E eu lhe disse que ia ser um tiro só. E deu no que deu. Eu pensei que o rapaz ia correr pro mato em zigue-zague. Se tivesse se tornado um macaco. Teria morrido também de qualquer jeito. Ele era burro. Pois herdou a burrice e ignorância do pai. E não teve opinião própria. Foi pela cabeça do pai. Se deu de mal. Infelizmente. Era apenas um jovem rapaz. Poderia ter um destino diferente. Se você gostou do vídeo. Meu amigo. Minha amiga. Dê um like. Compartilhe com seus amigos. Essa bela história. Se inscreva no canal. Fique na paz. Juízo hein cabroeira. Por que? Porque eu fui.